16 e 15, telecursos, 7 e meia, almanac e barril, 8 horas, liangong, ginástica terapêutica, 8 e meia, estardês, uma turnê diferente, 9 horas, programação infantil, 3 horas, pequeno de ódio, 3 e meia, cocórico na cidade, ou 3 e meia, hora do filme, baile, um cão que vale 10 milhões de dólares, 5 e 25, acampamento de férias, a vida da juventude, 55, 5 minutos, 6 horas, cyber, 6, 6 e meia, araguaia, 7, 15, 6, 6 ou da hora, mundo de Batman, mundo de Batman, 7 para as 8, cultura, mundo, planeta, terra, florestas, florestas, fracassadas, primeira parte, 8 e 15, metrópolis, 9 horas, jornal da cultura, 10 horas, Mostra da internacional de cinema na cultura, a lia, lia, o mundo de Parazé, para meia noite, de cultura, documentário, não, noite, a história de Ana Raiz e Zé Trovão, 0 e meia, a noite, é uma super porcaria, 0 e meia, 0 e meia, 0 e meia, shopping, uma hora, aleatório, ponto com, uma em 15 e a noite, é uma porcaria, e 2 e meia, 0 e meia, cerramento, 12 e meia, Superpapo!